E mostra o seu lindo acenado, periste para baixo Vou buscar a minha dama, na minha viatura A vida não pode ser só, a minha cultura Não está a ter ter direito, não está a ter ter medo Eu não estou a desligar, tu me larga Deslaga a minha dama, se não queres não acabar se pôr-la E a dola, quando chega a casa dela Se é seu ser e o meu feno, e o meu amor Eu não sei o que eu estou a falar, eu não sei o que eu estou a falar Eu nasci em uma aldeia, eu não fui na cidade Eu tenho uma velha, e ela não foge Aliás, vejo que eu fui aí, eu não fui no futuro Eu não sei o que eu estou a falar, eu não sei o que eu estou a falar Eu estou a ficar de bobino, tudo bem Eu estou a ficar de bobino, nada é conta Eu estou a construir um tipo de peça Eu não sei o que eu estou a falar, eu não sei o que eu estou a falar Eu não sei o que eu estou a falar, eu não sei o que eu estou a falar Eu não sei o que eu estou a falar, eu não sei o que eu estou a falar Eu não sei o que eu estou a falar, eu não sei o que eu estou a falar